Música Salve rapaziada, aqui é a Azuki com o Deijo Atari e os personagens do jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos desbloquear um aqui, vou mostrar no mapa onde eu tô Viajei pra cá, ó, as minas de Morgul Nesse local aqui Porque hoje a gente vai dar uma olhada nesse personagem muito louco aqui que é o Rei Feiticeiro Vamos definir como destino Lembrando que pra ele estar disponível você tem que estar aqui à noite, né? Então viaja pra cá, ó, a hora que você for viajar Ah, nem tem a opção, ah não, tem sim Viaja aqui no período da noite Ah, meu Deus, meus personagens sumiram Beleza, vamos marcar ele aqui Vamos encontrar ele logo ali na frente Ó, ele fica bem aqui, ó Cadê? Onde ele tá? Será que ele tá lá em cima do castelinho? Não, ele tá na beira desse rio imundo aqui Ué? É, ele deve tá lá em cima mesmo Tá bom Vamos subir com o Legolas Será que dá pra entrar aqui? Ah, ele tá ali embaixo, ali, ó Maldito Ó que pontaria, hein Será que dá pra passar nadando? Não, me afogo Você é louco, maluco? O cara tá até escondido ali Que ele não quer ser incomodado por ninguém Sai, sai, sai Beleza Depois de dar umas porradas nele O rei feiticeiro fica disponível Ele custa meio milhão de reais Bem caro, né? Mas é um personagem bem legal Vamos sair daqui Vou viajar pra cá de dia Vamos ver se resolve Parece que é sempre de noite aqui nesse lugar Custa 500 mil Mas é um dos personagens mais legais, né, velho Olha aqui, que maneiro Ó É tipo um cavaleiro negro daquele lá Só que com Com uma coroa muito louca, ó Deixa eu ver aqui Vamos pro lugar que a câmera é mais fechadinha Pra gente conseguir ver melhor Ó Que louco Ele não tem rosto também, né? Olha lá, é só a... O capacete dentro não tem nada Muito bom Ele tem duas espadas, ó Ele tem uma espada do espectro do anel Que é uma faquinha E aí ele tem uma outra espada Que é uma espada-espada Bem louco, hein? Bom, depois a gente vai ter que descobrir Qual é a extensão do poder dele O que mais ele é capaz de fazer Só achei interessante ele ter duas espadas, né? Ah, uma é uma adaga, na verdade Outra é uma espada Será que isso aqui é aquela venenosa Que acertou o... O Frodo? Sei lá A gente vai descobrir Ele deve ter algum poder especial Porque ele custa muito caro, né? E... Isso aí com certeza Deve dar pra ele alguma habilidade É provável que ele quebre aquelas peças pretas lá Que só o Aragorn consegue quebrar também Mas só pelo visual vale a pena Porque... Olha só que legal Bem maneiro, né? O personagem Eu gostei muito Comenta aí o que você achou Desse personagem aí Que é o... Rei Feiticeiro Tem o Rei Bruxo Rei Feiticeiro Tigra-Gatica Tem vários, né? Bacana Comenta aí o que você achou Se curtiu, se não curtiu Se você é inscrito no canal Muito obrigado Pelo rolê todo aí Que vocês fazem comigo Pelos compartilhamentos Os likes Pela parceria As mensagens nas redes sociais aí Muito obrigado De coração mesmo E... Se você não é inscrito Dá uma olhada lá no Deus do Atari A gente tem quase 2 mil vídeos aí No maior conteúdo De jogos LEGO do YouTube É isso aí Vou ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta Com mais aventuras Na Terra-média Do Senhor dos Anéis Do Senhor dos Anéis Do Senhor dos Anéis Do Senhor dos Anéis